Bom, boa noite, vamos começar então a nossa parte expositiva da aula. Hoje, como eu estava conversando com vocês, vai ser o último tema mais expositivo que a gente vai conversar sobre sustentabilidade no meio urbano, mas também começar a fazer também uma convergência de fechamento, né, de uma visão geral da disciplina também, na medida do possível. Então, esse texto que eu passei para vocês é um capítulo de um livro, né, que chama A Duração das Cidades, Sustentabilidade e Risco nas Políticas Públicas Urbanas. É o primeiro capítulo do livro que pega tema geral, depois tem vários capítulos que pegam tópicos específicos. É um livro, né, bem interessante para pensar que estamos em desenvolvimento sustentável no meio urbano. Eu vou conversar com vocês primeiro sobre a questão da urbanização, casado com a questão dos impactos, né, da urbanização. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, de discursos que foram colocados no texto, igual ao metabolismo urbano, essa questão da justiça socioambiental, né, das questões éticas e de equidade no meio urbano também. A gente pensar como que isso está relacionado às questões ambientais. Essa parte final, eu acho que talvez não vai dar tempo da gente trabalhar, não vai ser tanto o foco, mas também, se der tempo, eu mostro alguns exemplos para vocês, né. Infraestrutura verde, a gente já trabalhou um pouquinho, lembra que a gente falou daquele, do borco verticale, né, aquela questão toda, então talvez não é tanto prioridade. E a parte de mudanças climáticas também, se der tempo, a gente conversa um pouquinho também. Bom, nesse mapa que eu estou mostrando aqui para vocês, ele mostra a questão da urbanização. Primeiro, onde que estão as grandes cidades? Então, a gente tem, aqui do lado de cá, né, em vermelho, as bolinhas vermelhas da legenda, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, depois em roxo com 5 milhões e em azul com 1 milhão a 5 milhões, né, só as maiores cidades. E, no fundo, no mapa, a cor que está de cada país, mostra a porcentagem da população que vive no meio urbano. Então, os países que estão em marrom, mais de 80% da população vive no meio urbano, depois vai descendo, né, para o marrom claro, amarelo, verde, para o verdinho, até o marrom bem clarinho, porque aí é quando não tem dados, aí não tem como falar. Mas, a gente vê, né, que, por exemplo, onde que vocês acham que tem as maiores cidades, a maior concentração de grandes cidades no mundo? Aqui, né, Sudeste da Ásia, o Sul, né, a Índia. Mas, tem uma questão, eles não são os países mais urbanizados, né, vocês estão vendo, olha só, a Índia de 20% a 40%, a China de 40% a 60%, então eles têm muita gente morando na cidade, mas também têm muita gente morando na área rural também, né, então é muita gente mesmo, né, vão pensar. Bom, nesse outro, esse aqui é mais ou menos do mesmo dado, do mesmo mapa, mas uma técnica que a gente chama de cartograma, né, que é tipo um gráfico, né, mostrando mais ou menos a localização de cada país, África, Ásia, só que o tamanho da bolinha é a quantidade de pessoas vivendo no meio urbano. Então, as bolinhas maiores, mais gente, né, e a cor da bolinha é a porcentagem de urbanização. Então, os vermelhos, né, são os lugares que a maior parte da população, mais 75% no meio urbano, depois em amarelo, né, 50% a 74%, 25% a 49% e em verde 0% a 24%. Então, às vezes a gente vê que tem umas bolas que sobressaem, né, a gente vê primeiro a China e a Índia, que vocês já mostraram, mas também algumas coisas que a gente às vezes não percebe no anterior, a Indonésia, né, o Japão, a Nigéria, né, a Alemanha, Estados Unidos, México, Brasil, é que também tem uma quantidade expressiva de pessoas vivendo no meio urbano. É, nesse gráfico aqui mostra a questão do crescimento, que é uma coisa pra gente pensar também, né, o lugar onde está crescendo maior, crescendo cada vez mais a cada ano, a população no meio urbano, principalmente, na África e nos Estados Árabes, e também um pouco na Ásia ainda, né, mas quando pega, por exemplo, América Latina, Oceania, América do Norte, crescendo um pouquinho menos, e na Europa e no leste da Europa, principalmente, praticamente, não tem mais crescimento de urbanização. Mais ou menos, mas assim... É, porque você tem pouco crescimento demográfico, às vezes até negativo, e já praticamente não tem gente pra migrar da área urbana pra área... Não, da área rural pra área urbana. Então, praticamente, né, tem muito pouca variação, tá, bastante estado. Pode deixar. Ainda falando nessa questão do crescimento, nesse mapa a gente vê essa taxa de crescimento. Então, a gente vê, assim, primeiro as cores, né, bolinha pequenininha, são as menores cidades, até, vai aumentando o tamanho da bolinha até 5 milhões, até 10 milhões, e o quadradinho é mais de 10 milhões, as maiores cidades. E a cor mostra a taxa de crescimento das cidades ao longo do tempo. Então, onde que vocês veem que tá o maior crescimento das cidades? Oi? Alguém falou? Ah, tudo bem. Então, onde que tá o maior crescimento? de urbanização do mundo? Não, seja aí da Índia, Índia, China. Índia, China. Aham. E um pouco. É. E também, olha, aqui na África também. Embora são áreas ainda pouco, pouca porcentagem de população urbana, né, o que a gente tinha falado no gráfico anterior, que estão crescendo bastante também. É. E essa aqui mostra essa proporção entre urbano e rural. como que tá mudando ao longo do tempo, né? Então, esse aqui é no Brasil, primeiro, né, esse gráfico. Mostrando que, mais ou menos, 1970, mais ou menos, 65, 70, a população urbana ultrapassou a população rural. E a população rural foi caindo, né? Hoje, se a gente olhar a inclinação da reta, a gente pode pensar que isso vai chegar numa instabilidade, talvez, né? Mais ou menos o que aconteceu na Europa, né? Daqui a pouco. Em relação a essa porcentagem de população. Ainda não chegou, né? Essa curva, gente, a gente tem praticamente todos os países do mundo. Só que cada país aconteceu esse cruzamento aqui em um momento diferente. Então, na Europa, praticamente 30 anos antes. Na China, na Índia, tá chegando agora. Agora que tá fazendo o cruzamento. Então, mas praticamente todo... O que muda é o momento que aconteceu o cruzamento. Mas em todos tem a mesma coisa. Se a gente vê no mundo, né? Praticamente aconteceu um pouquinho em 2018, 2019, que teve essa ultrapassagem, né? Mais gente vivendo em cidades do que pessoas vivendo na área rural. Então, é praticamente a mesma coisa. O que aconteceu aqui depois no Brasil é o que se prevê que vai acontecer também no restante do mundo de uma maneira geral. Porque isso já se viu em outros países também. Mais ou menos essas dinâmicas demográficas, né? O pessoal consegue fazer as projeções, os cenários, né? Também. Bom, e os impactos ambientais desse crescimento das áreas urbanas, né? Então, pega só 2% da superfície da Terra. Então, a princípio, né? Não é tão... Se a gente vê no espaço, pode não parecer tanta coisa, né? Mas é 80% do consumo de energia no mundo. 75% das emissões de gás carbônico, né? Muita tonelada de lixo sendo geradas na área urbana. E, mais ou menos, a gente pensa 880 milhões de pessoas vivendo em favelas. Que... Qual que é o problema ambiental que tem lá? Pessoas que praticamente, a grande maioria, estão sem saneamento básico, né? Seja abastecimento de águas ou, né? Vivendo em esgotação aberto, né? Exposta a doenças, assim por diante. Então, pensando, né? Em questões relacionadas muito ao meio urbano, a gente vê nesse mapa as mortes atribuídas à poluição do ar. Em 2019. Os lugares que estão mais vermelhos são os lugares que têm mais mortes. Porcentagem, risco de morte por habitante, né? Mas, é... Só para mostrar para vocês, não é... Tem uma coisa que a gente vê, o quê? Praticamente, os países mais pobres têm mais risco. Por quê? Tem alguns motivos, né? Um dos motivos é a questão da legislação. Então, se tem uma legislação menos restritiva para a indústria, principalmente para veículos automotivos, então, você vai ter maior poluição. E aí, muitas vezes, assim, os países, eles não colocam uma legislação restritiva. Por quê? Porque encarece o combustível. Encarece a instalação industrial. Então, você aumenta a exposição das pessoas nesses lugares. E aí, ainda tem alguma coisa que às vezes mistura um pouco aqui, gente, que é a questão de áreas de solo degradado que você tem poeira, né? Bate o vento e esse material particulado também faz mal para a saúde das pessoas. Então, lugares que você tem uma degradação do solo, lugares de deserto e tudo, ainda tem esse problema, tá? De material particulado. Mas o principal é relacionado à questão da poluição mesmo, né? E a gente vê que bate o pouco a questão do nível de renda, assim por diante, né? Esse outro mapa aqui já começa a separar um pouco, né? As coisas. Essa questão de quanto que tem de perda de renda de trabalho relacionada à poluição do ato. Porque tem essa questão que a pessoa fica doente e não pode trabalhar. Seja trabalhar como empregada, seja trabalhar às vezes para a própria subsistência também, né? E tem que depender de alguém da família, por exemplo. E por que está separado entre total e ambiental? Essa é uma das questões que se sombra principalmente o sul da Ásia e a Ásia e o sul de Saariana, né? Tem essa diferença que é o total e o que seria o ambiental. Por quê? Essa parte que está além é por causa da poluição em ambientes interiores, né? Não é o ambiente quando você sai na rua. Então pode ser tanto no ambiente de trabalho, a pessoa trabalha num ambiente insalubre que está, onde está poluído dentro de uma fábrica, de uma mina, alguma coisa. Mas também tem as pessoas, por exemplo, que não tem gás e que tem que viver de carvão a lenha. E que em muitos países, né? Uma das grandes fontes a pessoa fica respirando gás carbônico dentro de casa. E aí tem vários programas, né? De humanitário de tentar melhorar o design dos fogões a lenha, colocar chaminés, esse tipo de coisa, para diminuir, né? A questão da inalação de monóxido de carbono por essas pessoas e de óxido de carbono também. Então, é um problema que a gente não tem mais tanto aqui no Brasil, porque a gente já está quase todo mundo em área urbana, mas que os lugares onde tem muita gente vivendo na área rural ainda é um problema de saúde grave também. Mas o ambiental aí é muito nessa questão que eu falei para vocês da problema nas áreas urbanas mesmo, que é a poluição mesmo, né? Que está aí no ar que está circulando, né? E nesse gráfico aqui, nesse mapa, mostra a porcentagem de população em lugares que estão acima da poluição que é recomendável pela Organização Mundial de Saúde. Então, no vermelhinho, é praticamente 100% da população. É isso, eu peguei esse mapa de dados de 2017, mas teve um relatório novo em 2023, é praticamente 99% da população mundial. E tem mais ou menos 7,1 milhões de pessoas que morrem por ano por causa de poluição do ar. São os dados mais recentes. Então, é um problema grave, né? E que a gente vê cada vez mais acontecendo nas cidades. E aí é interessante que algumas cidades de países muito desenvolvidos, né? São os que têm menor porcentagem. Menor porcentagem de... São grandes cidades, mas por que tem menos porcentagem de pessoas vivendo em lugares que não estariam poluídos? Por causa da legislação restritiva. Todos os carros com filtro, combustível, que não pode ter enxofre, e assim por diante, né? E aí, traz uma boa qualidade do ar. Mas, a gente vê a desigualdade, né? Que isso causa também. O Brasil, né? De uma maneira, talvez, um pouco diferente de quase todos os países, ele está no meio do caminho. Entre grande, maior parte do mundo que é praticamente, né? Totalmente insalubre o ar e os países mais ricos que... que têm uma qualidade do ar um pouco maior, né? Melhor. Sim? Sim. Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Eu acho que eles não chegam nesse nível, tá? Gente, essas estimativas, elas são um pouco grosseiras, tá? Assim, porque, praticamente assim, às vezes você tem um ou dois pontos de monitoramento por cidade e você tem que estimar para a cidade inteira, né? Da mesma coisa, você não tem dados detalhados de população fumante ou não, né? É uma comorbidade também que estão juntos ali, né? É. Fumante, né? Aí, a princípio, teria... Mais gases. É, mas, nesse caso aqui, se a gente fosse olhar o anterior de taxa de morte, talvez influenciaria mais. Né? Esse aqui é mais do monitoramento do ar. Então, a pessoa, se ela é fumante e ainda está no lugar onde o ar é poluído, ela vai ter uma dupla exposição, tá? Que aí, talvez, teria... Aí, a pessoa teria, né? Além do... Da alta poluição do ar, uma vulnerabilidade e uma inalação ainda maior ainda, nos dados fortes, né? Bom, então, o que eu tinha falado para vocês, né, do... Essa questão do que separa o mundo, né? Os países de renda baixa e média, né? Praticamente, todo mundo vivendo em ambiente poluído, do ar. Os países de renda alta, a partir de 2010, começaram a descer bastante, por quê? Justamente, por causa das restrições, né? Do aumento de tecnologias mais limpas, assim por diante. E o Brasil, no meio do caminho, um dos únicos países que não é de alta renda, né? Que tentou acompanhar esse caminho, né, de controle de poluição, por causa das políticas públicas, assim por diante. Licenciamento ambiental, né? Controle de escapamento de veículos, que fez uma política orientada nesse sentido. Não tanto igual aos países desenvolvidos, né? Mas que seguiu um pouco nessa direção, tá? Bom, aí pegando outras questões das áreas urbanas, qual que é o impacto quando pega uma área de vegetação nativa e troca para uma área urbana pensando na circulação da água, né? Quando chove numa área de vegetação nativa, normalmente, varia de lugar para lugar, mas uma média, né? 40% evapora, 10% escorna a superfície e mais ou menos 50% infiltra, seja para aquifra subterrânea, seja superficial, que vai para o nascente dos rios, né? E aí, quando a gente urbaniza, o que acontece? Primeiro, evapora menos, por quê? Quando chove numa área de vegetação, muita chuva fica nas folhas, a interceptação, e dali evapora, né? 55% escoa e praticamente só 15% infiltra, porque a gente está impermeabilizando o solo, compactando, assim por diante. E aí, o que acontece? Para onde vai essa água, né? vai causar as inundações, né? Nas áreas urbanas, assim por diante. Então, esse é um gráfico que mostra, assim, primeiro, do lado de cá, um evento de chuva, então, quanto que vai chover ao longo do tempo, e aqui nessas linhas, o que acontece com os rios, nessa área? Então, vocês veem, numa área que não era urbanizada, depois da chuva a água do rio vai subindo devagarzinho e depois desce. Quando é uma área urbana, olha só, sobe rápido e muito mais água, né? E depois cai mais rápido também, não se mantém muito ao longo do tempo. Por quê? Porque o que mantém ao longo do tempo, que é o que a gente chama de fluxo de base, que seria esse nível de cá, é o que fica, né, na matéria orgânica que está no solo, que fica como se fosse uma esponja de água que vai jogando a água aos pouquinhos, né? E que não teria tanto na área urbana. E aí, o que acontece com isso, né, na ocupação urbana? Antes de urbanizar uma área, a calha do rio normalmente subia até aqui. E aí, como a água do rio só subia até aqui, o pessoal foi colocando as casas em volta, só que com isso também foi impermeabilizando. E aí, como impermeabilizou esse lado de cá todo, agora na hora que o rio sobe, ele sobe até aqui. E aí, inunda, a gente vê as inundações nas áreas urbanas. Então, um pouco isso pega as pessoas de surpresa. A pessoa fala, ah, mas 50 anos atrás, 70 anos atrás, quando eu fiz minha casa aqui, construiu o prédio, não inundava. Mas aí, hoje inunda. Por quê? Porque todo mundo foi construindo o caso. É assim que é o impacto. Então, por exemplo, quando a gente vê esses nomes das ruas, das avenidas, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida Lauro Gomes, a maioria delas foi construída também seguindo os rios. Por isso que chama Marginal. Porque eram as áreas mais planas, mais fáceis de construir os rios e tudo. E aí, o que acontece depois que a gente vê esse impacto da urbanização? Começa a inundar. essas... E aí, quando inunda, atravacalha o tráfego todo, dá aquele tanto de engarrafamento, o risco das pessoas, assim por diante. E aí, o que a gente pode fazer? O que vocês acham que a gente pode fazer numa situação dessa? Chorar. Professor... Chorar. É uma boa. Eu lembro de... Eu tenho um debate, você falou de nomes de avenidas, né? Prestes Maia, que é uma avenida que tem aqui, tem a Prestes Maia em São Paulo, tem a Prestes Maia em vários lugares. Normalmente, são lugares onde foi... onde era? E foi... O que chama isso? Canalizado. 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 Você canaliza. Essa ideia, ela confrontava com uma outra teoria, de que era para construir grandes áreas, com várzea, para continuar. Então, esse projeto de vamos canalizar tudo, colocar cimento e os rios continuam ali. Só que foi uma ideia do Prestes Maia, que foi um grande incentivador desse projeto e as avenidas acabam ganhando o nome dele como homenagem. Essas avenidas canalizadas. Isso, só que a água está lá de baixo e aí, quando sobe aquele tanto de água... Isso. Como chamavam o outro urbanista que brigava com ele? Porque, no mesmo momento, haviam uns dois projetos para São Paulo. Era o Prestes Maia e um, um outro... Mas nós vamos ver isso. Só que não agora. Na verdade, quinta-feira a gente vai ter aula só até dez e meia, né? Aí eu coloquei um videozinho pequeno que conta essa história para vocês. Ah, essa mesmo? É. Aí a gente vai ver. Desculpa aí. É spoiler, mas é legal, é isso mesmo, é justamente para discutir essas questões mesmo. É que quando eu vejo os nomes aqui, eu já lembrei desse cara. Sim, são vários, né? E às vezes o nome da avenida, é o nome da rua, é o nome, às vezes, do rio que tinha, que passava de baixo também. E aí, e aí, e aí, esse comentário, então, o estado, a comunidade, o estado, a comunidade, da comunidade, o ciclo, é muito cilindréis, acho que, o cilindrado, quem a gente não sabe, é cilindro, o plano, quando a gente vai, o lugar de, como é que o, o pequeno, o pequeno, Muitas vezes começa assim, a rua vai na lateral do rio, aí o tráfego começa a ficar muito pesado, vem a proposta do que? Vamos cobrir o rio e aumentar o rio. Tem um documentário, o Entre Rios, conta isso. Eu peguei um trechinho desse documentário para quinta-feira, é isso mesmo. Ele é um documentário mais longo, mas eu peguei só um trechinho, que é esse debate. Ele é tão longo, ele é quase uma hora. E o rio é começar a descanalizar, né? Descanalizar e fazer o processo dele de novo, assim, sumir do lado. Mas é isso, é uma luta contínua, assim. A gente olha, por exemplo, sei lá, o Tietê, por exemplo, que está aberto aí. Mas toda hora o pessoal tem que escavar e tirar o tanto de lixo, de sedimento que vai acumulando, porque senão o sedimento vai acumulando e aí vai inundar. Então tem que ficar o tempo todo, tem que ter um recurso público para ficar lutando contra o impacto o tempo todo. Sim, é uma das coisas que a gente pode pensar. Os piscinões, eles têm o impacto de diminuir, mas, assim, se a gente for fazer a conta de quantos piscinões a gente precisaria para terminar o problema de inundação, nós não teremos recurso, né? Tem algum recurso que é utilizado, né? E aí ajuda a diminuir, sim? A gente tem essa parte de opções, a gente tem que entrar na cabeça, até acontece em Santos, nos canais que estão controlando agora o resíduo do lixo para conseguir escoar mais rápido daquela água. Isso. E você acaba canalizando, mas, por conta realmente, dessa poluição, e de um monte de galeria incluída, isso acaba fazendo lutar. Talvez seja uma opção, uma opção, pensando no espaço urbano, você tem um melhor controle desses lucros, né? Sim, sim. Tem um pesquisador, que eu esqueci, o outro da USP, que fala o contrário. Que o fato de um esgoto estar cheio de lixo, diminui a vazão da água e dá tempo de inundar. Porque se não tivesse, essa chuva ia entrar de uma vez, e aí ela vai dar de muito mais rápido. Então, o lixo no esgoto ajudaria a diminuir o colúdio. O debate desse ciclo mais rápido ou mais devagar, ele é completo. Porque é o seguinte, quando, no lugar onde inunda, o pessoal fala assim, não, quero que escoa mais rápido. Só que você escoa mais rápido, mas joga a onda de inundação para o pessoal que está mais à frente. No caso de Santos, no mar. Mas, por exemplo, no caso de... É, porque você está jogando do outro lado. É, foi essa política. Mas se a gente for ver, por exemplo, se, por exemplo, São Bernardo e Santo André resolvem, por exemplo, fazer uma obra para correr mais rápido a água do Tamanduatei. Aí vai chegar mais água em São Caetano, vai chegar mais água em São Paulo e vai mudar mais lá. Então, se a gente entra nessa ideia de mais rápido ou mais devagar, alguém vai sobrar nessa história. A gente só está mudando onde que vai acontecer. É, por isso que, no final das contas, o governo do Estado criou o DAE, que seria um órgão que ficava, além dos municípios, que se deixasse tudo para cada município, cada município vai querer se cuidar do seu e jogar para o outro, no final das contas. E é um pouco que ainda acontece, tá? Porque a gente vê, por exemplo, entre São Caetano e Santo André, por exemplo, eles vão construindo um muro na beirada do rio tentando jogar a água para o outro lado. Vai aumentando o muro, aumenta o muro e uma hora cai. E aí, por exemplo, entre São Paulo e São Caetano, São Caetano foi aumentando o muro e aí, onde que cai a água? Em Heliópolis, né? Que o pessoal não tem dinheiro e não tem voz para aumentar o muro do lado de lá. E aí aumentam as inundações em Heliópolis. Então, é um pouco o que acontece. Ainda tem problemas relacionados a isso. É utilizado como o nosso aqui, o nosso dia, mas como praticado comigo. Como o senhor me falou agora a história do meu pai, por exemplo, ele veio no Nordeste para São Paulo e veio morar numa favela, num barraco. e quando ele construiu, ele disse que o rio era distante. E aí, com as obras que foram feitas, o rio foi ser desviado e se aproximando. E aí, pesquisando depois da época, parece que foi, não é possível comprovar, mas o governo da época utilizou dessas obras e o rio foi feito intencionalmente para atingir aquela região mais forte. Pode até que seja para atingir a região mais forte, mas é para diminuir a inundação na área rica, e aí acaba que leva para a área pobre, né? Que não tem voz, que não tem poder, influência para reclamar em relação a isso. É o que eu expliquei de que está acontecendo agora em Heliópolis, né? Cada ano que passa está acontecendo mais, né? E o que aconteceu em perto de todos os lugares, no final das contas. A gente está falando dos piscinões, né? Uma coisa que a gente for pensar, assim, em países mais ricos, Europa, América do Norte, o pessoal faz o piscinão até resolver o problema. Então, tem dinheiro sobrando, vai lá, cava debaixo dos prédios e resolve o problema. Onde não tem dinheiro, né? Então, assim, a gente fala assim, se a gente olhar o Brasil hoje, se tirar a região metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro, de poucos lugares tem dinheiro para conseguir fazer piscinão. Então, a gente está falando aqui, aqui a gente não consegue resolver, na região metropolitana de São Paulo. Mas tem outros lugares que as pessoas não têm nem a opção, né? De pensar em construir piscinão, porque é muito caro para o dinheiro que o pessoal tem mudar, no final das contas. Então, tem um pouco essa questão da desigualdade, da disponibilidade de recursos, de renda, que vai influenciar também. Uma outra maneira de tentar lidar com o problema, que muitas vezes a Corpus coloca nos debates, é assim, então vamos conter a expansão urbana, para não aumentar a impermeabilização. Então, se a gente não aumenta a expansão urbana, aí, pelo menos, não piora a situação. Só que é uma luta muito complicada, porque a pressão imobiliária é muito grande, as pessoas chegando cada vez mais nas áreas urbanas e precisando de casa. Então, muitas vezes, algumas prefeituras tentam segurar, a gente vê a questão das áreas de proteção de manancial, São Bernardo, Santo André. Só deixar de construir um prédio muito alto? É, isso é um... Esse tipo de controle, né? É, mas esse ainda é uma discussão, porque se você construir um prédio muito alto, e o pessoal ficar empilhado, o que seja, e você ter uma área permeável em volta, talvez seja melhor do que você ter um tanto de prédios baixos, e aí você vai impermeabilizar uma área muito maior, no final das contas, né? Então, é algo difícil também. E que, no final das contas, acaba sendo menos um direcionamento público, e muito mais uma questão de viabilidade no mercado imobiliário, e assim, como diz. E nos últimos, eu moro há 20 anos em São Bernardo. Então, muitas e muitas ruas, onde você tinha duas casas, tem prédios com 10 andares, 12 andares. Então, a quantidade de pessoas morando numa mesma rua, no mesmo... é muito maior, né? Daí, o trânsito, a gente, o trânsito de carro. É, e que é um pouco essa questão assim, tudo bem, vai precisar crescer. Aí a prefeitura fala, E agora, eu libero para verticalizar, ou para ir na direção das áreas de proteção de manancial? Então, fica uma escolha difícil, assim, também, no final das contas. E mesmo quando proíbe, começa a ter fora da... o pessoal continua construindo, mesmo que esteja proibido. Isso tanto, né, de alto padrão, quanto também, né, assentamentos precários, assim, por diante. Então, é uma questão bem complexa, assim, é difícil de ter onde correr, no final das contas, né? Então, é... é bem complicado. O pessoal tenta trazer algumas ideias, tipo, de infraestrutura verde, de, por exemplo, criar áreas de infiltração, nos parques, nas áreas verdes. Mas, quando, às vezes, a gente vai fazer a conta, precisaria fazer tantos canteiros verdes, que a cidade ia ter que destruir a cidade toda, e a cidade toda virar só canteiro, né, no final das contas. Então, também é pouco... Sim, ajuda um pouquinho, mas é marginal a ajuda, não resolve o problema, né, também. Eles têm mais, às vezes, para fazer uma propaganda e tudo, né, mas não... é difícil falar, assim, que vai acabar com a inundação, no final das contas. É, aqui, né, em São Bernardo, a gente teve, né, o piscinal que foi feito ali perto da prefeitura, né, e que ali deu um certo alívio, né, naquele momento. Não acabou com o problema das inundações gerais em São Bernardo, mas tem o... está lá a estrutura, né, e está funcionando. Mas gastou muito dinheiro com isso também, né. Bom, acho que a gente já discutiu essa parte. Aí, eu queria pegar um pouco essa questão, né, que vocês escreveram um pouquinho na atividade, leram no texto, essa questão do... de o que que é o impacto ambiental das cidades, né, se a questão é a cidade que está aumentando, ou se é o estilo de vida dos habitantes. O que que vocês acham que é mais... De onde vem o impacto, no final das contas? Oi. Eu acho que é mais a questão de vida mesmo. Não é que tem uma aspecto de infraestrutura, que acaba levando para esse lado, mas esse individualismo do carro, por exemplo, isso é totalmente estilo de vida, você pode viver em comunidade, aproveitando para, sei lá, fazer carona, algo do tipo, otimizar e se pensar nessa pegada, assim, de carbono, mas aquela individualidade, que o egoísmo da pessoa, ele prefere... Cinco pessoas preferem isso em cinco carros sozinhos, do que dividir o mesmo espaço. Então, eu acabo atribuindo mais o estilo de vida. Aqui é um pouco descontado nessa pauta de infraestrutura, de não ter tanto... Tanto... Tanto acertado. Tanto acertado. É, se conseguir, eu destimularia a pessoa e... E eu mesmo sou exemplo. Eu vou de carro até a estação para pegar o metrô. E na minha casa até a estação não dá, tem que fazer um caminho de carro, eu deixo no carro até a estação para pegar o metrô. E acaba com mais carro, você precisa de mais rua, mais pavimentação, mais área impermeável, assim por diante, um tem um reflexo no outro. Eu acho que é um pouco... Com erro até a estação, você já está doido, mas vai pegar o metrô. E para com dinheiro mesmo, se você se tornou capaz de cuidar, aí tem que estar a favor do Poitino. Sim. O senhor tinha, apesar de ser uma coisa extraitada, investe-se muito massa, o carro de Doral não é uma coisa tão fácil de falar assim, de todos os carros de Doral, mas assim, Doral, que a gente está tendo, a gente tem um pouco mais, mas os governos veem que necessário abrir a infraestrutura da cidade, e ao mesmo tempo botar leis que te muda um pouco sobre a população, como se fosse mais alto, como se fosse mais alto, como se fosse mais alto, 경우 header é sem benefits do brasil, como se fosse mais alto, como se fosse mais alto que eu teria, como se fosse mais alto que eu teria, como se fosse mais volume da TI, como se fosse mais alto que eu teria, como se fosse mais alto, Acho que esse é um ponto interessante. A ideia de trazer um pouco esse ponto de debate com vocês era de fazer essa ligação com o que a gente discutiu na aula sobre consumo. E a gente viu esses dois lados, bota a culpa toda no consumidor e esquece da questão política, da questão dos grandes donos de capital e assim por diante. Isso pode ser um perigo desse discurso. Agora, por outro lado, a gente pode pensar também que o motivo do governo, por exemplo, não encontra, por exemplo, o carro individual ou o transporte coletivo é porque ele também não quer se contrapor ao estilo de vida das pessoas que vão votar no governante também. De uma maneira geral. Então, se for de um mínimo, vai cair, claro. A gente tem um longo prazo, a gente tem muitos contatos, a gente tem muitos contatos, os seis, os altos, os maiores, a gente tem muitos contatos, e aí, com quatro anos, cada um é que a gente sai, o óbvio, a gente tem que ir a falar, por exemplo, dois minutos, cinco meses, mas a gente tem que ir a falar. Então, a gente não tem nenhum. Pede uma visão de longo prazo e que, muitas vezes, essa questão do impacto ambiental é algo que vai crescer no longo prazo. Essa é uma discussão. ou esse equilíbrio entre manter o poder ou trocar o poder é algo bem polêmico também. Mas acho que foi interessante você trazer essa questão do tempo, da visão de planejamento dos governos. Acho que isso é algo interessante também. Bom, gente, aí, continuando nessa ideia dos debates, vou trazer um outro ponto para vocês. Vocês acham, por exemplo, se as pessoas vivessem, vamos falar assim, vamos acabar com o urbano, vamos viver todo mundo na área rural, todo mundo vai sair da cidade, vai todo mundo viver no campo, mas mantivesse o mesmo estilo de vida. Vocês acham que o impacto ambiental seria maior ou menor? Eu acho que esse tipo de vida exige uma autorização. tipo o que, por exemplo? O que deveria ser mais rural, o que deveria ser mais rural. É, existe uma mal-alga nas formas. E aí, né? O que eles, nós achamos que eles me dão. É, tem um estilo de vida urbano. Mas se esse estilo, se for, vai para a zona rural, você vai urbanizar a zona rural. Sim, a pessoa vai ter, sei lá, energia, consumo. Bom, isso pode ser uma coisa. Você vai espalhar, talvez a pressão sobre os ecossistemas nativos vai crescer. Poderia pensar nisso. Mesmo que na zona rural fosse uma arquitetura rural, mesmo assim, uma casa em PQ, era mais espalhada, mas o padrão de vida ser de uma centro urbana, pela questão da falta de serviço, provavelmente o serviço também não ia ser tão disperso a forma dessas tradas. Ia precisar que as pessoas se deslotassem com maior preconceito do centro urbano para consumir serviço, saúde, educação, ia ter um maior gasto de combustível, e até mesmo por conta do transporte. Os bens, provavelmente iam chegar aí por entrega e também ia ter uma pegada de carbono atrelada nisso. Então, pensando nesse aspecto, acho que aumentaria o impacto ambiental, principalmente por conta dessa pegada de carbono. Então, quer dizer, seja para a pessoa cessar o serviço ou produto, seja para o serviço ou produto chegar na pessoa, aumentaria o impacto, no final das contas. A pessoa tem ideia para o produto, mas se ela tem muita questão de vida, ela vai ter uma questão de produto, para o produto, mas vai ter uma questão de qualidade, eu acho que isso liga um pouco com o que a gente conversou da questão da cidade e o estilo de vida, no final das contas. Só para a gente seguir nessa discussão. Então, esse é um debate, gente, que tem pontos de vista diferentes, não tem um consenso sobre essa questão de se a ocupação humana deve ser mais espalhada, deve ser mais concentrada. Vocês devem ter visto pelo texto que é ter um debate em relação a isso. Uma das coisas que talvez pudessem falar, para contrapor o que alguns de vocês disseram, é que quando o impacto ambiental não é concentrado, o ambiente teria uma capacidade de lidar com esse impacto, de regenerar essa degradação de uma maneira melhor. A gente pensaria, sei lá, um esgoto de uma casa só a ficar no rio, o rio tem uma capacidade de degradar esse esgoto muito mais do que se cair, por exemplo, de um prédio inteiro no rio. Sim? Falando nessa parte, ele fala que tem os dois pontos, que você descentralizando a ocupação, você diminui o impacto ambiental pela geração de resíduos por área, que seria positivo, mas que também você perde uma capacidade que você tem quando essa ocupação é concentrada de você desenvolver serviços em escala de massa que tem a capacidade de reduzir o consumo energético per capita, por exemplo. Sim. Eu acho que o caso, que ele falou, se você tem essa descentralização, talvez você tenha um consumo maior energético, no final das contas, para manter o acesso ao serviço. Sim. O consumo de energia, por exemplo, você vai precisar de uma infraestrutura muito maior para atender essa descentralização. A água também. Sim. Se a gente fosse pensar no... em manter no esgoto, por exemplo, eu dei o exemplo, tá, tem um prédio, ou uma cidade, aí você constrói uma estação de tratamento de esgoto, que é algo que não seria viável economicamente, fazer uma estação de tratamento de esgoto em cada casa de uma zona rural, por exemplo. Mas, por exemplo, na questão de energia, aí também tem os dois lados. Tudo bem, você consegue fazer uma questão energética mais eficiente em uma cidade mais compacta, mas em uma área maior, talvez você conseguiria instalar mais painéis solares, por exemplo, né? Ou então usar, por exemplo, a energia, sei lá, do vento, do rio, alguma coisa assim para gerar energia local, né? Algo que uma cidade não consegue ser autossuficiente. É, no final aí tem um impacto disso para construir, descartar. Uma hora não vai ter. E talvez não vai ter espaço também. Porque, justamente, a casa é o painel solar e vai aumentando a área que cada um vai precisar, né? A pegada ecológica em termos de área vai aumentando também, no final das contas, né? É, mas e que depois dos 40 anos você tem que jogar fora e comprar um novo. Então, também tem isso. Bom, e aí uma outra variação da pergunta para vocês pensarem. Por exemplo, mesmo padrão de vida, de consumo, né? Uma cidade toda de casas teria um impacto ambiental maior do que uma cidade toda de prédios? Já para a gente se aproximar mais da questão urbana agora. Eu acho que o prédio que estava na verticalização na época, mais que nós, eu não entendi. Por que você acha? Porque, por exemplo, não sei se eu gostaria, mas quando você tem um prédio muito alto não tem só um empate e as... não sei, não é isso. uma cidade muito concentrada com muito prédio teria provavelmente ilhas de calor, né? Mais fortes. Aí aumentaria, sei lá, alguns graus, né? Na temperatura. Em uma região fria talvez seja uma coisa boa. por exemplo, porque vai ficar um pouco mais quente e as pessoas vão precisar usar menos aquecimento dentro de casa, por exemplo. A gente está, sei lá, Finlândia, Suécia, né? Lugares muito frios, Rússia, né? Em um lugar quente aí as pessoas vão sofrer mais, né? No final dos contos, Manaus, Singapura, né? A gente tem um tipo de classe muito forte, né? Por exemplo, o pessoal que está no subúrguo, é o pessoal que tem dinheiro, né? Mas aqui eu estou chamando de casa de grande e sem espécie. E com animais, espaço, não te gastam mais, né? Então, é complicado. O debate parece um pouco como o anterior, né? Porque a gente falou, não, tem uma questão concentrada, né? Quando é só prédio, dispersa quando é casa, mas que cada um tem impactos diferentes, né? No final das contas. A gente tem exemplos de cidades ou de quantidade mínima e medianas? É porque eu não consigo, não entendo hoje, não é a medida que eu não consigo pensar em uma cidade sem essa tecnologia de prédios sem tudo implementado. É, você tem, talvez você não vai ter uma cidade talvez sem prédios, mas você... Talvez alguma cidade histórica, né? Que não pode construir prédios, essas coisas assim. Mas, assim, metrópoles. É, então, aí você tem metrópoles que são mais verticalizadas e menos, é uma questão de proporção. Sim? Não, não, mas a área da área vai falar outra coisa, mas até tem um debate que, por exemplo, na África, quando ela tem uma praça, que é uma praça que é uma praça que não sempre se fossem antes, se fossem antes secados, porque, também, porque, isso é uma famosa de muitos prédios, lá, na Estação de Rosalena, e, ah, e essas vezes secaram, eu acho que tem esse tipo de impacto, se fossem antes, assim, para a maioria dos prédios, fora que tem um aspecto cultural, né, a gente fala que eu não sou, eu acho que, às vezes, a preservação, a memória, de uma atividade, também, na arquitetura das casas, né, os presentes, assim, isso é importante. Sim, aí tem todas, nos debates urbanos, entram todos esses aspectos, né, aí, associação de moradores, não quer que verticaliza, mas aí, né, o setor imobiliário quer, e ficam essas pressões, no final das contas, né, mas, essa questão da medição do impacto, às vezes, assim, passa, do impacto ambiental, mas passa muito longe da discussão que realmente está decidindo lá, que é ou a questão econômica, seja de quem mora, ou seja de quem quer entrar, né, também, e, às vezes, a questão do debate ambiental fica meio marginal na história, né, para dar um exemplo, acho que, interessante, você perguntou, né, cidades mais verticais ou não, esse gráfico aqui, ele mostra, é o consumo de energia para transporte, relacionado à densidade urbana, e aí, essas cores são os continentes, então, assim, nos Estados Unidos, que tem os grandes subúrgos, o consumo de energia para transporte é muito maior, depois a gente tem na Austrália, que tem, meio do caminho, na Europa, que é menos verticalizado, né, não, desculpa, mais verticalizado na Europa do que nos Estados Unidos, né, tem menos subúrgos, né, e quando a gente pega, né, Singapura, Tóquio, Moscou, que são muito verticalizadas, aí você tem um menor consumo, e Moscou está bem abaixo da reta de tendência, porque, principalmente por causa do transporte público, que é muito mais, né, que o governo direcionou muito mais a cidade para o transporte público do que para o transporte individual, então, você tem uma quantidade de consumo de energia por habitante para transporte muito menor. Lógico que isso, gente, é um lado da história, né, o lado do transporte, tem todos os outros lados, também, da densidade de ocupação, das dificuldades em relação a isso, engarrafamento, questão de, sei lá, pode falar, qualidade de vida, de não ver a paisagem, e assim por diante, então, a gente pode entrar com outras questões, eu estou trazendo só um exemplo que é utilizado nesse tipo de discussão, tá? Bom, é, então, vamos trazer agora, começar a pensar no nosso debate geral do texto de leitura dessa semana, é, essa sustentabilidade como um discurso, né, então, a gente vai ver, a gente viu ao longo da nossa disciplina diversos discursos sobre sustentabilidade, né, das empresas, dos movimentos, sei lá, é, os ambientalistas, dos movimentos, das ONGs, que defendem os pobres, ou, ou então, né, discursos de governo, discursos que são feitos na ONU, e aí, fica essa questão, são diferentes pontos de vista sobre a sustentabilidade, né, e é quase que uma briga, no final das contas, de quem vai impor o discurso como legítimo, pra sociedade como um todo, né, e vem essa estratégia, como convencer os outros de que o meu discurso é melhor, né, do que o dos demais, né, do que os outros discursem, com essas tantas vozes sobre o que é a sustentabilidade, uma é a coerência, né, então, cada um tenta fazer o máximo coerente possível, trazer dados, trazer, mostrar causas e consequências, né, pra tentar mostrar, assim, o que eu tô fazendo não faz sentido, né, é, outro é a propagande, então, quer dizer, quem tem mais dinheiro vai poder fazer propaganda, né, pagar pra meios de comunicação, de massa, pra divulgar a sua ideia, né, que é o, e aí, quem fazer mais propaganda vai começar a difundir mais o seu discurso, outro é a questão de autoridade, qual que é o discurso que o governo vai fazer, né, sobre a sustentabilidade, por quê? Primeiro, muitas pessoas vão respeitar o governo pela legitimidade, foi a pessoa que eu elegi, né, que eu votei, e ele tá falando isso, então, ele é o meu líder, né, representante, então, né, tem um poder de penetração muito grande, nesse aspecto, tem a questão da elaboração de leis e acordos, então, o governo, quando a gente coloca o poder legislativo também nessa história, né, os representantes do poder legislativo, eles vão falar na lei, né, o que que pode, o que que não pode, o que que é ambientalmente correto, o que que é ambientalmente errado, e as leis não tem só também o que pode, o que não pode, elas tem princípios, né, a situação de princípios no início deles, a Constituição tem os princípios, tudo isso vai refletir, o Brasil vai, por exemplo, assinar um acordo internacional relacionado a alguma questão ambiental ou não vai, por exemplo, né, quem vai decidir isso são os representantes políticos, né, e essa questão do direcionamento de recursos, então, as pessoas pagam os impostos, vai para o governo e o governo vai falar assim, e agora, o que que é prioridade para resolver os problemas ambientais, vai ser investir em educação ambiental ou vai ser, por exemplo, investir em financiamento para melhorar a eficiência energética nas empresas, por exemplo. Então, dependendo do tipo de discurso que for feito, vai direcionar, por exemplo, vai plantar árvore no bairro rico ou no bairro pobre, por exemplo, né, vai fazer a obra de controle de inundação para qual, em que pontos, por exemplo, né, então, tudo isso vai depender do tipo de discurso que vai vencer nessa história. E vem o lobby, né, das empresas que financiam as campanhas eleitorais dos governantes que também vão influenciar o discurso que os governantes vão fazer também. No final das contas, a gente não pode esquecer esse lado. Bom, e a outra questão é a da educação. O que que é falado, né, nas escolas, para as crianças, nas universidades, para os estudantes universitários sobre as questões de meio ambiente? que discursos que são feitos, né, no final das contas? Então, esse controle de quem vai escolher, né, o, a formação dos professores, por exemplo, né, o que que vai ser colocado para a formação dos professores, o que que vai ser, o que currículo vai ser cobrado, né, nas escolas, o que que vai ser cobrado, sei lá, na prova de vestibular e aí as escolas vão seguir, o que vai ser cobrado no vestibular, por exemplo, né, então, tudo isso vai influenciar os discursos que vão ser feitos em relação ao meio ambiente, tá? Então, assim, um dos motivos da gente ter, por exemplo, essa disciplina na universidade é, foi visto uma necessidade de discutir esses assuntos, esses discursos, né, com vocês que estão estudando na universidade, então, vocês fazem parte, né, dessa história, né, de que discursos vão vencer, que não vão vencer, o que, vocês vão sair dessa disciplina pensando em quais discursos que vocês acham mais coerentes em relação à sustentabilidade, né, tudo isso são coisas para vocês pensarem também agora que a gente já está aproximando no final do curso também, né, bom, e aí no, no texto, né, falou desses diferentes matrizes discursivas, e eu acho, e acho interessante porque a gente viu ao longo do curso, então, meio que uma revisão do que a gente viu, né, ao longo do curso, desde a questão de eficiência, ou seja, a gente viu esse debate, né, sobre que a gente precisa desperdiçar menos recurso, produzir com menos, né, para evitar o colapso, pelo menos adiar o colapso da escassez de recursos não renováveis, por exemplo, né, mas que também tem todo o debate contrário, né, de questionamento relacionado a essa questão de que você aumenta a eficiência, mas o que você ganha de lucro, né, se aumenta a eficiência, você direciona para aumentar a produção e o consumo e gera mais impacto, né, e aí isso que gera a questão do discurso da escala, que é o segundo discurso, porque será que não tem um limite, que a gente viu na questão, por exemplo, da pegada ecológica, né, do limite de capacidade e suporte da terra, que se a gente ultrapassar esse limite, que talvez já estaria ultrapassando, né, para muitos estudiosos, é, a gente não entraria no processo de degradação do planeta Terra, né, ou do ambiente, de cada ambiente onde nós vivemos, né, a outra questão é da equidade, quer dizer, quem é responsável por isso, quem está fazendo impacto, quem está sofrendo os impactos, no final das contas, e como que a gente discute isso, né, em comunidade, né, para resolver isso, o discurso da autossuficiência, que é, que aí entra esse debate, né, nós vamos procurar a sustentabilidade, que seria dos fluxos globais, ou a gente vai encontrar as soluções em cada local, né, para as pessoas, a pessoa trabalha naquele local, produz o recurso naquele local, que também é um debate, né, o que seria mais eficiente no final das contas? você conseguir, por exemplo, abastecer de água uma cidade, né, usando as fontes locais, ou ter que importar água mineral de outro lado do mundo, por exemplo, né, algo para a gente pensar também, né, ou então, sei lá, você vai fazer um biscoito aqui, ou vai comprar um biscoito que vem lá da Holanda, por exemplo, né, será que não é melhor trocar a receita, e aí, né, produzir no local, e o quanto que gasta, né, nesse transporte, embalagem, esse tipo de coisa, né, e a outra questão é a da ética, que aí entra a ética tanto ligada à equidade, né, que é, será que é justo alguns impactarem mais com os outros, alguns sofrerem mais impacto com o outro, quanto a questão dessa expansão da ética do ser humano para outros seres vivos também, né, da preocupação com os outros seres, né, ou se a gente vai dominar o mundo só para a gente e acabar com os outros seres vivos, por exemplo, ou só usar aqueles que sejam úteis para a gente, afinal das contas, né, então, a gente viu um pouco, né, de cada um deles, da parte de ética, a gente viu um pouco mais na aula sobre educação ambiental, matrizes contra-hegemônicas, né, que fala um pouco mais sobre esse lado e da equidade também, é, e, eu acho que é um momento de a gente pensar um pouco, né, também, o quanto que isso afeta na área urbana, que é o tema dessa aula. então, teve essa representação técnico-material da cidade, que é muito essa questão do discurso técnico, né, de, a gente vai resolver a sustentabilidade com obras, né, e com eficiência, melhorar tanto a questão do consumo de energia, quanto a questão do equilíbrio metabólico, depois eu vou mostrar um pouquinho, entrar um pouquinho mais em detalhe para vocês, que é essa questão, assim, do que que entra na cidade, o que se transforma na cidade, o que que sai da cidade, né, e outra é da cidade como espaço de qualidade de vida, que seria o cidadão, né, que vai viver num local, e que aí, se esse ambiente for bom, a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor, e que aí tem várias correntes internas, desde o modelo do saneamento básico, que é tirar o esgoto, tirar a poluição, até a questão da cidadania, né, que tem praças, áreas verdes, né, ambientes de lazer, de convivência, e o modelo do patrimônio, que é pensar a vinculação cultural das pessoas, dos sentimentos que as pessoas têm em relação ao ambiente onde elas vivem, né, e tem o outro discurso, da legitimidade das políticas públicas, que aí será assim, será que a gente consegue manter as nossas políticas públicas, né, ao longo do tempo, e a população vai concordar com essas políticas públicas também, na área urbana? Será que, ou será que é algo que a gente vai fazer agora, igual, vocês começaram, um governo vai fazer, e aí vai levar o problema pro próximo, né, por exemplo, né? Então, tem tanto esse modelo de eficiência, de políticas públicas mais eficientes, que vão diminuir os resíduos, vai fazer a logística melhor na cidade, e o da equidade também, né, que, será que a gente vai conseguir fazer uma cidade melhor pra todos, ou pelo menos pra maior parte das pessoas, né, um ambiente melhor pra todos, né? Então, trazendo um pouquinho desses discursos, eu vou trazer uns exemplos pra vocês, eu vou pular um pouco essa parte, pro metabolismo urbano, né, que eu falei pra vocês, é um pouco assim, pensar a cidade como se fosse uma metáfora de um ser vivo, então, o ser vivo vai ter o que entra, que é o que a pessoa come, ou então, o que a árvore recebe no solar, assim por diante, né, então, vai ter a entrada de alimento, energia, material, a cidade, né, vai digerir isso, né, e vai sair os resíduos, e as emissões, assim por diante, que vão impactar o meio ambiente, e aí, o pessoal que trabalha com essa perspectiva do metabolismo urbano, como a gente consegue fazer isso ficar mais sustentável, né, então, o que que seria? Tem, por exemplo, tentar usar mais recursos renováveis, em vez de não renováveis, comentar, e diminuir o consumo, tentar reciclar tanto os orgânicos, quanto os inorgânicos, para diminuir a quantidade de saída, né, de resíduos, no final das formas, e aí, tenta fazer o máximo possível de quantificação, de análise, de procurar rotas, né, formas de alimentar, de pegar algo dali, tirar dali, colocar lá, né, tem todo um esforço para isso, então, normalmente, né, eu coloquei um exemplo de Curitiba, para começar a fazer isso, o pessoal faz inventários, do que que entra, do que que transforma, do que que sai, né, em cada cidade, vai quantificando, está entrando tanto, está saindo tanto, quais são as oportunidades, né, de intervenção, de estimular, certos tipos de negócios, que possam, né, diminuir essa emissão, desses resíduos, assim por diante, e aí, no final das contas, eles fazem uma agregação, nesses todos, esses ídolos, e falam assim, ó, aí, tanto de biomassa, tanto de minerais, desse tanto, né, tanto, atravessa a cidade, vai embora, mas uma parte fica, né, como construção, né, ou como resíduo, uma parte sai, como impacto, ou então, a cidade exporta para outras cidades, os produtos, né, pensando na transformação industrial, né, também, então, tudo isso é levado em conta, também, nesse tipo de análise, tá, então, esse é um exemplo, né, de Feliz, lá no Rio Grande do Sul, que o pessoal fez um estudo, né, de metabolismo urbano, para identificar possibilidades, de melhorar a sustentabilidade, é, em relação à questão de reciclagem, esse aqui é um gráfico, mostrando, o PIB per capita, né, a porcentagem, né, do PIB per capita, e a porcentagem de sólidos, que são reciclados, é, e cada um, em cada lugar, então, a gente vê, assim, que, alguma vez, algumas vezes, eu poderia pensar, assim, ah, quanto mais rico, mais recicla, né, mas não é o que a gente vê, nesse gráfico, tem uma variação, muito grande, né, desde, lugares na Índia, por exemplo, que reciclam muito, pobres, até lugares, muito ricos, que, uns reciclam muito, outros reciclam quase nada, Dubai, Rotterdam, quase não reciclam, mas isso de reciclagem, muitas vezes, é um meio de vida, né, pode ser um meio de vida, sim, é o maior reciclador de alumínio, mas não por consciência ecológica, né, porque é o trabalho, de um monte de gente, sim, e porque acaba ficando economicamente viável, para as pessoas que têm, tirar algum tipo de sobrevivência, nessa história, reaproveitar isso, de alguma maneira, mas é isso mesmo, mas, além dessas diferenças, a gente também, o que normalmente, esse estudo, né, esse gráfico colocou, é que depende muito, de questão de prioridade, tanto da população, de valores, quanto de prioridade, dos governos municipais, a gente pode pegar, dentro do Brasil, a gente vai ver, municípios que reciclam, muito mais do que outros, por exemplo, e por quê? porque tem uma história, sei lá, que foi elegendo, representante, colocou alguém na secretaria, e tal, e fez um trabalho, e tudo, e deu prioridade, para isso, em outros lugares, nem lembrou, e nem levou isso em consideração, então, a gente vê isso no tratamento de esgoto, também, né, a mesma coisa, que seria o, ah não, seria o próximo, mas isso aqui, também é questão de tratamento de esgoto, de perdas de água, que é um outro exemplo, da deficiência, que é, muitas vezes, a gente perde grande parte da água, que chega na cidade, antes de chegar na torneira das pessoas, por quê? porque os encanamentos, são todos quebrados, né, é uma coisa meio invisível, assim, mas que custa muito caro, para consertar, então, muitas vezes, o pessoal deixa para lá, deixa vazar, né, e aí, a gente vê também, que tem uma variação muito grande, a porcentagem de perda de água, e o orçamento, que o município tem, per capita, né, mas, a gente vê alguma coisa, assim, que, quando o orçamento é muito baixo, igual, por exemplo, aqui, praticamente, né, a perda de água é muito grande, lugares muito pobres, não tem como investir, em manutenção da rede de abastecimento de água, já os lugares, quando entra a partir de algum, um certo limiar de renda, aí é super variado, depende muito mais, da gestão municipal, da prioridade, que se dá ou não a isso, também, às vezes, às vezes, o município fala, ah, eu tenho água abundante aqui, não vou preocupar com a perda de água, e aí, você sai perdendo, desperdiçando água, no final das contas, né, a gente vê, muitas vezes, que, eu lembro que você falou, a questão das nascentes que secaram, né, às vezes, você tem nascentes que secam, mas a gente tem muito, em cidades, um aumento da quantidade de água, que escompa os rios, só que não é a água que vinha naturalmente, das nascentes, é a água que vem dessas, tubulações furadas, no final das contas, de esgoto, assim, por diante, pense, por exemplo, região metropolitana de São Paulo, tá, puxando água canalizada, de tudo quanto é canto, no entorno, pra cidade, pra onde que tá indo essa água, né, essa água, uma grande parte, tá indo pros rios, com todos os problemas de sujeira, assim por diante, né, mas, tá indo, pros rios, os rios estão ficando cheios de água, né, e vai dar inundação, depois, essas coisas, né, bom, o outro, ainda dá tempo, dá, só, só, eu queria pegar essa parte da justiça socioambiental, que é um ponto importante, que é, é um, foi uma articulação do movimento, que saiu, tanto de, da população, populações marginalizadas, com ativistas defendendo, né, homens defendendo as populações, e que aí, em seguida, teve uma grande cooperação de, eh, comunidades das, das universidades, tanto estudantes, quanto professores, justamente, projetos de extensão, assim por diante, de pesquisa também, pra mostrar, né, tecnicamente, os dados do problema ambiental que estava acontecendo, da injustiça que estava acontecendo. E aí, a gente pode falar da injustiça distributiva, que é essa questão de que, pessoas mais pobres, normalmente, são relegadas a ambientes piores, seja mais poluídos, maior princípio de desastres, de inundação, né, menos amenidades, tipo, é, sei lá, menos arborização, menos áreas verdes também, e a gente tem, a injustiça participativa, que muitas vezes, essas populações, que moram num ambiente ruim, que são mais pobres, elas têm menos voz, pra, falar dos seus problemas, e pedir o governo, pra direcionar recursos pra isso. E aí, isso perpetua, né, a injustiça, no final das contas. Então, um exemplo, né, a gente tem nessa foto aqui, né, comunidades, né, de aceitamentos precários, a gente vê, é em uma área pública, né, debaixo de um viaduto, terreno que ninguém ia usar, que estava vazio, mas estão na beira de um rio, que está todo cheio de lixo, jogando, né, o esgoto direto no rio, e o que que acontece, de repente, dá uma chuva, e esse rio não, o que que vocês acham que acontece? Leva tudo, se não levar, né, o lixo e o esgoto vai todo pra dentro das casas das pessoas, causando, né, uma série de doenças também, né, então, é um pouco esse problema. Então, teve um estudo que foi feito, pegou o município de São Paulo, dividiu, né, áreas de classe alta, média e baixa, né, e eles cruzaram com as áreas de risco, de desastre, de inundação e deslizamento. aí, nas áreas com, sem, por exemplo, pra classe pobre, 70% também em áreas sem risco, 28% em áreas de risco. Já os mais ricos, 90% em áreas sem risco, 9% em áreas de risco, classe média e o meio do caminho. Então, a gente vê que os mais pobres estão mais expostos aos riscos de inundação e deslizamento. Se a gente olha, por exemplo, o crescimento populacional, a gente vê que está crescendo, justamente, os pobres, e mais, crescendo mais nas áreas de risco do que nas áreas sem risco. Porque é justamente o que a gente viu na figura anterior, na fotografia, né, onde tem lugar pra crescer. Nas áreas de classe média e rica, muito mais o crescimento por verticalização e não por expansão. Né? E quando a gente vê, né, e as pessoas que estão morando na área sem risco ou com risco? Nas áreas sem risco, a renda é maior do que nas áreas com risco. Mais esgoto, mais coleta de esgoto na área sem risco do que na área com risco, pra piorar, né, o risco sanitário, né, epidemiológico. E as populações em favelas, né, muito maior nas áreas com risco. Então, esse tipo de estudo é um modo, né, que muitas vezes as universidades tentam mostrar algo, né, fazer como se fosse uma pesquisa de denúncia, né, pra mostrar onde que estão os problemas que ficariam escondidos se não fosse feito esse tipo de pesquisa. Bom, estamos quase terminando. A arborização urbana, né, é um tema que é interessante, porque, né, a arborização urbana. Ela faz sobreamento, melhora a qualidade de vida das pessoas, tem uma paisagem melhor, serve de barreira e filtro de poluição, aumenta, né, a infiltração das águas pra diminuir as inundações. Então, seria algo legal, né, arborizar uma cidade. E aí, como que vocês acham, só pra fazer uma última, pergunto pra vocês, que essa questão da arborização podia ser estudada por essa lente da injustiça ambiental? O que vocês acham? Eu estudo, na época, o pessoal tava organizando o projeto de São Paulo, que eu tava aqui, em 2020, e o pessoal tinha a razão de um estudo dizendo que é o projeto de São Paulo, que o Instituto Neste de São Paulo, da cidade de São Paulo é um lugar que a gente pode ser uma altíssima, que tem o menor que o lugar da cidade. Eu acho que... Não sei. Não, eu acho que é uma coisa interessante. Então, vamos estudar essa desigualdade, né? E aí, mais alguma outra coisa que vocês pensam? Mas aí seria a mesma relação com o lugar que o maior é que as plantas são mais autorizadas. Isso. Por exemplo, a Zona Leste tem uma entregada praticamente não tem árvores. Isso. Então, assim, aí talvez alguns governos podem falar, tudo bem, fez um estudo, mostrou que tem. Então, o que a gente vai fazer? Vai plantar árvore lá na Zona Leste. Tem várias iniciativas que tiveram de políticas públicas relacionadas a isso e que deram errado, no final das contas. o pessoal saiu plantando árvores, sei lá, nas favelas e o pessoal das favelas saiu quebrando todas as árvores. Por que que vocês acham que isso pode ter acontecido? Eu acho que tem que se falar aqui. Uma parte das árvores que a prefeitura talvez não sejam adequadas para o ambiente. Não dá muito aquela área que o canino estava com a água de todas as árvores que surta e eu acho que tem isso, mas também tem uma cultura de que a água não é necessária. Tá. Pode ter pelo espaço mesmo. Por que? Por um espaço onde poderia ter uma casa assim lá. Tá. Às vezes tem um passeio muito estreito, vai colocar uma árvore lá, não vai dar para andar no passeio. Sim. Você queria falar mais ou menos nesse sentido? Eu quero falar isso e também que exige manutenção, de uma área que você já não tem um cuidado muito grande do poder público. Então, por exemplo, se você não tem poda, aí a árvore pode cair na casa de alguma pessoa, pode ir lá. Então a população não confia que o poder público vai ser capaz de dar manutenção nessa questão. Perda de... Não tem... O poder público perde a legitimidade. Eu acho que é um ponto bem importante essa questão de que políticas de cima para baixo, por exemplo, que não dialogam com a comunidade, já saem plantando sem perguntar se quer. E que tem tantas questões de... São questões bem complexas. Vai desde a questão, por exemplo, da pessoa da comunidade dar valor ou não para aquilo, ou pelo menos pensar qual que é a prioridade para eles. Eu acho que a prioridade é plantar árvore ou é canalizar esgoto, por exemplo. Enquanto tem essas questões. Há o espaço de locomoção, vai cair, a pessoa vai se sentir insegura ou não. Outro aspecto também é a questão, por exemplo, de segurança. Vai criar sombras, vai criar lugares onde as pessoas podem ficar inseguras porque vai bloquear a iluminação. Então, se isso não for discutido com a comunidade, a comunidade não escolheu o que ela quer, a chance de dar errado é muito grande. Então, hoje em dia, depois de várias tentativas frustradas, hoje em dia tem se levado essa discussão de que o que é fazer a urbanização tem que ter um diálogo com a comunidade, inclusive para a comunidade preservar o que está sendo plantado. É se ela participa do plantio, é isso que vai conviver. Isso, exatamente. Com certeza. Por exemplo, no bairro de uma praça lá, ele mexe na discussão da obra das árvores sobre questão de segurança, e a ideia de chuva e tudo mais. E aí, a subprefeitura, no caso, veio uma solução para ele, derrubar tudo na época para a praça. E aí, os governadores foram organizados para fazer o que ele tem que dar sem que fosse necessário ter uma obra das árvores. mas aí é só a comunidade abelida. Isso, e a comunidade às vezes ajuda a tomar conta das árvores, da área verde, e assim por diante. Um problema desse tipo de perspectiva que tem sido visto é que muitas vezes você consegue, essas políticas funcionam muito bem em áreas mais ricas do que em áreas mais pobres também. Justamente por questões de prioridade, por questões às vezes de educação ambiental, às vezes por questões assim, tudo bem, na área mais rica, a comunidade está cuidando, mas na verdade eles estão pagando alguém para ir lá e fazer a jardinagem, por exemplo. Não é que a pessoa que está morando lá está cortando também. Não é um pai rico, mas é basicamente isso que faz. É uma vaca de um vaqueiro para pagar um interesse. Mas às vezes comunidades mais pobres ainda não têm essa possibilidade de fazer um vaquinho, para que você quando eu penso em comunidade grande favela, nas urnas de forma, 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 para depois tentar brigar pelo direito de permanecer ali e não ser retirado. Então não dá tempo para você pensar e organizar. O que às vezes acontece em alguns movimentos de ocupação é eles fazerem parcerias com universidades e com ONGs e aí tem um corpo técnico que ajuda a planejar a ocupação desde o início, sabe? Mesmo que seja legal assim, mas o pessoal ajuda para que seja feito minimamente sustentável e não ter problemas maiores mais à frente. é o que acontece também muitas vezes também. Então muitas universidades têm grupos que dialogam com ocupações. A UFBC, no planejamento territorial, tem vários grupos que têm diálogos com ocupações, por exemplo. Projetos de extensão, agora com curricularização da extensão também. São coisas que estão sendo discutidas também.